Oi gente, mais um vídeo aqui, dessa vez uma maquiagem feita com os meus produtos favoritos de abril Eu tô aqui toda desmontadinha, vou prender aqui o cabelo pra poder gravar com vocês E a gente vai fazer essa make, eu vou dando as dicas dos produtos que eu mais usei e mais amei esse mês Vou filmar vocês bem de pertinho Gente, ignora aí esses pelos que estão nascendo, ó Porque tá todo mundo na quarentena, né? Aqui também Então, eu sempre vou tirando, mas hoje eu não tirei, porque senão eu ia ficar toda vermelha E aí eu resolvi começar logo a gravar pra vocês pra não perder muito tempo Porque eu passei o dia tentando gravar esse vídeo, meu povo E aí eu vou começar usando um produto que eu já usei aqui em vídeo pra vocês, se eu não me engano Mas eu já mostrei várias vezes lá no Instagram E inclusive tem vídeo falando sobre ele, que é esse primer aqui da Smashbox Ele é um primer em óleo e ele é muito maravilhoso Muito bom E como eu tenho a pele mais seca, que precisa de mais nutrição É um primer que funciona muito bem pra mim E é um primer que vai funcionar muito pra quem tem pele mais madura, tá? A pele, quanto mais a gente vai acumulando idade, mais ela vai perdendo nutrientes Então a gente precisa nutrir essa pele E os óleos são uma forma de a gente conseguir fazer essa nutrição E gente, lembrando, óleo é um produto que deixa a pele com efeito mais brilhoso, sim Só que quando você vem com uma base mate, ela vai matificar a sua pele, tá? Esse óleo aqui é mais a intenção de nutrir mesmo Deixar a minha pele com um aspecto mais bonito Com um vício mais bonito E de fazer a maquiagem durar mais Próximo produto que eu vou indicar pra vocês é base E o que eu mais tenho usado é uma misturinha Eu tenho misturado uma base que ela tem um acabamento mais hidratante Que é essa daqui da Revlon, a Color Stay Essa minha é na versão pra peles normais a secas, tá? Mas ela também tem a versão pra pele mista e oleosa Então se você se identifica mais com pele mista e oleosa Você usa a outra versão E pra matificar um pouco mais eu tenho usado essa daqui, ó Da RK, que é a Super Mate Pra quem tem pele muito oleosa Essa base aqui é uma dica surreal Fora que o preço dela é incrível Ela custa menos que R$30 E é uma base muito, muito, muito boa Então eu tenho misturado as duas Porque como eu moro em Fortaleza Eu encaro o calor, né, meu povo? Então mesmo que eu tenha a pele seca Eu preciso dar uma segurada no brilho da pele Porque a gente sua, querendo ou não Então eu boto duas gotinhas Dois pumps da Revlon E um pump dessa que tá acabando Mas ela é ótima Ó, pronta A minha tá acabando porque ela já tem um tempão, tá? De vida Eu quero um pincel pra espalhar a base Eu vou espalhar a base com o pincel hoje Porque, pra mostrar pra vocês É uma outra proposta, tá? A pele fica com cobertura mais alta Quando a gente vem primeiro com o pincel Depositando produto no rosto todo Depois vem com a esponja só assentando Quando a gente vem direto com a esponja A cobertura fica mais leve Então quando eu quero uma cobertura um pouco mais alta Eu faço isso Um pouco mais alta ou bem mais alta, né? Depende de como você vai esfumar Quando eu quero uma cobertura mais alta Eu venho com o pincel primeiro E aí depois eu venho com a esponja Ó, vou com a esponjinha da Marissade Hoje ela tá seca Mas normalmente eu uso úmida, tá? E vocês veem, ó Como a pele não fica super brilhosa Mas fica hidratada Porque a mistura da base mate Com a base mais hidratante Fica um equilíbrio perfeito Olha como a pele fica bonita Fica uma cobertura muito uniforme Muito boa Com hidratação e sem pesar Eu amo, amo, amo essa ideia A outra dica também vai na ideia De hidratação com matificação Que eu gosto muito de usar isso Aqui no clima de Fortaleza Nos climas quentes do Nordeste Ou se onde você mora tem um clima mais quente O que que acontece? Eu tenho a região da olheira muito ressecada Como o restante da minha pele E aí eu gosto muito de corretivos bem hidratantes E aí eu tava testando esse aqui Infinity da Revolution Que é um corretivo muito bom Comprei numa lojinha daqui de Fortaleza Que chama Make Lane E eu uso a cor C2 Só que esse corretivo Ele não me dá Uma super cobertura Aplicando pouco produto Sabe? De primeira aplicação Eu preciso aplicar umas duas camadas Ou então concentrar mais produto E aí o que que eu faço? Eu venho com esse corretivo da Make Up For Ever Que é o Full Cover Que ele é mais matte Olha como eu boto um pingo dele Quase nada Um pingo, 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 pingo E esse corretivo é muito Muito, muito maravilhoso Só que como eu disse Ele é bem matte E como eu preciso dessa hidratação Esse corretivo aqui Ele promete não craquelar Ele é perfeito Pra quem tem pele madura também Pra quem tem mais linhas de expressão Aqui embaixo E eu como craquelam muito Todos os corretivos Eu resolvi testar ele E eu gostei muito dele Nesse sentido De não craquelar E de ser mais hidratante Mas quando eu quero Uma pele com mais cobertura Eu misturo uma gotinha Desse aqui Da Make Up For Ever Pra poder dar um boom a mais Sabe? Esse da Make Up For Ever Ele vende no site da Sephora Sephora, Sephora Vai sair do Brasil Mas eu acredito que ainda tem Porque até umas duas semanas atrás Ele tava até na promoção Que eu vi Uma coisa que eu tenho feito muito É selar a minha pele Depois de eu ter feito contorno Blush e iluminador Eu vou fazer isso hoje Pra mostrar pra vocês Como fica mais pigmentado O produto fica bem mais pigmentado Ele adere bem melhor na pele É um passo que eu gosto muito de fazer Quando eu tenho produtos Que eu sei que vão esfumar bem E que vão se comportar muito bem na pele Como é o caso do BT Blush Contour Que é esse aqui da Bruna Tavares Da linha Bruna Tavares E esse aqui é o Taupe Chic Que é o mais frio Mas é cinzentado Mas vocês veem como ele não fica cinza Na minha pele? Ficou contorno perfeito E eu gosto muito desse produto Com certeza Ele é o meu favorito De abril Com certeza Meus blushes favoritos do momento São os blushes da Natura Una Eu amo esses blushes Esse aqui é muito lindo Rosa bem queimado Ele é na cor Rosemate E ele é muito, muito, muito lindo Daquele ar de saúde Sem ser muito rosão E eu sei que às vezes Olhando aqui A cor dele pode assustar Mas ele esfuma muito bem E constrói a cor muito bem Então com certeza É um dos meus favoritos Eu vou dar uma esfumadinha aqui em cima Eu amo blush E depois que eu passar o pó translúcido Vai dar uma amenizada Então pode caprichar Para concluir o momento blush contorno e iluminação Eu vou usar o pó de sereia da Lame Que esse aqui é na cor 2 É uma marca daqui de Fortaleza É uma marca cearense muito boa Começou como uma loja física E aí agora tem uma linha própria de maquiagem Gente, olha isso São os iluminadores mais bafos Da história São lindos Tem muita partícula de brilho Então são aqueles iluminadores Bem sereildo Sereildo mesmo, sabe? Como eu ainda não estou com a pele selada Ele gruda muito bem Quando eu estou com a pele selada Eu venho dando batidinhas Depositando ele Ou então eu molho o pincel E aplico Porque aí ele fica bem, bem, bem Vrar na pele, sabe? Olha como ele é lindo Tá, vou aplicar o pó translúcido Eu vou esfumando aqui Olha como ele quase não cria Nada De excesso aqui embaixo Gente, isso pra mim É um milagre Porque eu craquelo Tudo Tudo, tudo De corretivo Que eu coloco aqui Então, ó O pó translúcido Que eu mais usei esse mês Com certeza Foi o da linha Fios Da Ruby Rose Tem vídeo lá no Instagram Também no IGTV Falando tudo sobre ele E ele é um pó Bem finalizador, sabe? Eu gosto tanto de aplicar ele Depois de ter feito isso Que eu fiz agora Como antes Pra dar uma suavizada Nos efeitos de blush Contorno e iluminador Pra ficar com o aspecto Mais natural Só que ele assim Depois também Como finalizador Fica tudo Porque ele deixa A pele um veludo Um veludo De tão linda E aí eu venho Selando todo o rosto E assim É um pó Que ele é branco, branco Se você não esfumar ele Com o pó da sua cor Ele pode estourar, tá? Mas é o que eu sempre falo Qualquer pó translúcido Que você coloque Em excesso E não esfuma direito Ele vai Vai estourar, gente A culpa aí Não é do pó A culpa é da pessoa Que não tá tendo Muito controle Na hora de colocar o pó Sabe? Então, ó Vou pegar um pó Da minha cor O pó da minha cor Que eu mais tenho usado É o da Mahave O HD Eu uso na cor C2 E eu venho aqui Só Tirando esse excesso Obrigada, amor Tá ótimo Ó, eu venho tirando o excesso E pronto Olha, a pele tá selada Linda Natural Olha como esse pó Deixa a pele Tudo Não evidencia Poros Mate Fica Mas sem deixar a pele Ressecada Olha isso Eu amo Amo, 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 amo Amo o pó da Ruby E amo esse pó da Mahave Porque ele também Dá um efeito De pele perfeita E a combinação Mais linda Gente Essa combinação De pele Que eu tô mostrando Pra vocês Não tem erro Tá? Nos olhos Com certeza A coisa que eu mais usei Todo esse mês Que ninguém saiu de casa, né? Mas eu usei Foi o BT Velvet Da linha Bruna Tavares Que com certeza Foi o achado da minha vida É o produto mais versátil E prático De usar pra esfumar Eu vou fazer uma mistura Hoje do Cherry Com o Pale É, o Cherry Ele é um tom de vinho Muito lindo Vou colocar uma gotinha Dele aqui Pra vocês verem E você pode usar Tanto só ele Ou ele como base de sombra Ou ele misturado Com outro BT Velvet Você pode misturar ele Com outras cores de BT Velvet Pra ele ficar mais suave Eu adorei misturar ele Com o Pale Porque ficou um rosinha Que eu amo E aí você consegue Fazendo misturinhas Usando ele sozinho Como sombra Na pálpebra inteira Você consegue Esfumar ele Como um sonho Ele continua esfumando Mesmo depois de um tempo E você consegue vir Sem nada E continuar fazendo Esse produto Se espalhar na pele Então assim Pra quem tem dificuldade De esfumar Na minha opinião Ele foi um revolucionário Assim Pra facilitar a vida De quem tem dificuldade Com maquiagem Aqui ó Rapidinho você faz Um esfumado com ele Ele é muito prático Mesmo Mesmo E eu me apaixonei Por esse produto E eu não consigo Mais viver sem Ele é maravilhoso Ele é lindo Tem várias cores Tem marrom Dois tons de marrom Tem preto Tem Selfie white Né gente Aquele branco Mais gelo E sério Esse produto É tudo na minha vida Agora e mais um pouco Eu tenho usado muito E tinha que compartilhar Com vocês Uma dica que eu dou Pra quem não tem Muita facilidade Em fazer misturinha De cor É misturar Em cima de uma paleta De uma plaquinha De um Pedacinho de plástico É Que aí você consegue Ter as duas cores Iguais pros dois olhos Mas se não Ó Vai só no olho Como eu tô indo mesmo Que vai dar certo Vai no pai que sai E eu gosto de usar ele também Aqui Rente aos cílios inferiores Mas eu vou usar logo Outro produto Que foi meu queridinho Desse mês Pra gente poder ver O que que vai fazer Aqui embaixo Tá É um glitter Que você pode aplicar Tanto com o dedo Como com o pincel É muito prático Muito prático mesmo E eu tenho usado Demais Eu tô pensando Qual que eu vou colocar aqui Como eu tô de pink Acho que eu vou colocar Esse rosa Aqui do meio Primeiro Olha como ele vem no dedo Ó Vou colocar ele aqui ó Pra gente ver Ficou muito vermelho Pro meu gosto Vou mostrar com esse aqui De cima E você pode ir construindo Ó O brilho do jeito Que você quiser E ele vai ficando Na pálpebra Se você for passando o dedo Assim ele vai esfumando É muito prático Não faz sujeira Pra quem não sabe Aplicar glitter Isso aqui é o seu sonho Meu amigo Ó Vou misturando Com o outro rosa Venho aqui pro começo Olha como é prático Num minuto Você tem Um glitter aplicado E eu tenho amado Fazer isso E aí eu vou pegar Esse tom aqui ó Mais clarinho Misturar com esse E vou aplicar No meu cantinho interno Olha como fica lindo Ai gente Eu amo glitter Cara Por que o povo usa só no carnaval Eu usaria todo dia Ai eu amo Não me canso De glitter Daí pra ficar mais divertido Eu vou vir com o lápis rosa Na linha da água E aqui fora Vou usar o pincel do BT Velvet Vou apertar ele aqui pra ele ficar achatadinho E vou esfumar Esse lápis De máscara de cílios Quem me acompanha no Instagram Vai confirmar Com certeza foi a Last Formation Da Ruby Rose Porque gente Essa máscara É tudo No Brasil E eu tenho usado muito Ela Continuarei usando Tá Temos um esfumado Temos sobrancelha Que eu fiz fora Porque Eu já falei tanto De sobrancelha Que Resolvi não falar Dessa vez E elas tão horrorosas Quando elas estiverem bonitas Eu venho gravar um vídeo Só de sobrancelha De cílio Já tenho até um par Usadinho aqui Que eu vou usar ele de novo Porque Nesse momento Estamos Economizando E eu vou mostrar pra vocês Qual é É dessa marca aqui Que eu não conhecia And Air And Air Lash 6D Ó É um 100% feito à mão E é ele que eu vou usar hoje Ó Colando o cílio E olha como ele é Natural Mas dá efeito E eu amo que ele tem Essa base pretinha Facilita muito Na hora de colar E aí Gente Quem não tem praticidade Quem tem muito Até quem tem né Mas não quer perder muito tempo Esse tipo de cílio É o melhor pra colar Depois eu vou gravar pra vocês Um vídeo só Sobre como escolher o cílio postiço Para o seu tipo de olho Comprei 500 caixas de cílio postiço Pra poder gravar pra vocês Até como o Genaro Não me matou na hora Nem olho pra botar tanto cílio Ele me matou na hora E ele tava comigo Viu Não foi amor Lembra? Você comprou o quê? Um monte de cílio postiço Tá lembrando? Ai ai Aproveitar pra dar outra dica Gente Isso aqui É o iluminador de BT Melrose Da linha Bruna Tavares Olha isso Eu uso como blush né Porque Pela minha cor Vocês devem imaginar Que ele não funcione pra mim Como iluminador Obrigada Que ele não funcione pra mim Como iluminador Mas Como blush Ai que lindo Meu Deus Ai ai Vou passar batom E pronto Finalizar Gente Batom Ultimamente eu tenho gostado mais De usar batom em bala Só que esse batom da Natura É muito lindo É o da Natura Una Matte Fick É a cor Nude 2M É um nude nada Sabe? Olha Cor de nada Mas ele é lindo Pra usar com o olho colorido assim Com o olhão preto Prontíssima Montadíssima Finalizadíssima E é isso Esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Me conta o que tu achou A gente se vê no próximo Um beijo E até lá Tchau Tchau Tchau